Gente, olha a puta, eles tão descendo, cara Bora Fez vontade de fazer um vlog assim? Isso é maneiro No meio da rodovia, olha só Ninguém volta Pra poder chegar Ele tá com problema, ele tá vazando diesel, ó Olha aqui, ó Merda Olha aí, pessoal, ó Bastante diesel aqui por cima O que tá acontecendo aqui? Provável que talvez seja uma abraçadeira Eu vou dar mais uma olhada aqui em mais detalhes Então, pessoal, depois de uma meia horinha aqui Eu consegui encontrar e resolver o problema Vou mostrar pra vocês Então, olha aqui, ó Eu cortei um pedacinho dela E... Eu vou dar mais uma olhada aqui Eu vou dar mais uma olhada aqui